Olá, amigas e amigos. Aqui vou apresentar para vocês o Fox Ram 1.6 2017. Esse carro se caracteriza bem exclusivamente pelos detalhes. Sensor de presença dianteiro, é uma versão esportiva da linha do Fox, as rodas com acabamento diferenciado, farol de milha, os espelhos retrovisores com acabamento black piano, muito bonito. O que muda nesse carro e o que traz para a gente são os detalhes. Olha só que show, painel muito bem acabado, ele inclusive tem a câmera de ré para poder mostrar também, além do sensor dianteiro, também sensor traseiro. Olha que painel lindo. Outro detalhe, teto com revestimento em preto. Como eu lhes falei, essa é uma versão esportiva. Os detalhes é que fazem a diferença. E ela tem um grande detalhe, e daqui a pouco vou acabar de mostrar para vocês. Olha só que lindo o carro. Lindíssimo, lindíssimo. 1.6. Muitos detalhes. O aerofólio. Aerofólio não, desculpa, spoiler, né? Está aqui. Olha só. Quilometragem dele. 36 mil quilômetros. Muito bacana. E olha, importante, essa direção é elétrica. Isso é uma exclusividade de alguns modelos da Volkswagen, não são todos. Super leve, leve, leve mesmo. Olha só, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores. Como eu lhes falei, o que caracteriza esse carro e o diferencia são os detalhes. Venha conhecer com a gente. Será um prazer enorme mostrar para vocês. Felicidades.